Bom dia, boa tarde, boa noite Falaram tanto desse vídeo recentemente Eu vi tanto um print desse vídeo Sendo espalhado pela internet já Nessa quarta-feira que eu falei, véi Tô com um tempinho sobrando aqui na live pra Matar Faltam 40 minutos pro jogo do Corinthians Esse vídeo tem 18 minutos de duração Imaginei que seria o momento ideal pra gente ver o Felca Testando a base da Virgínia Esses dias eu tava conversando com a Virgínia no Whatsapp Que eu tenho no meu Whatsapp E eu falei assim, ô Vi, eu posso fazer um vídeo sobre você Falando assim, sobre as questões da base? Eu falei assim, não, pode não Eu falei assim, por que, Vi? Eu falei assim, não, porque senão eu vou te processar Aí eu falei assim, ah sim, você vai me processar? Então faz o seguinte, você vai me processar, né? Ela falou assim, vou Eu falei assim, então faz o seguinte Eu vou na sua casa, tá? Eu vou botar fogo em toda a sua casa Eu vou matar seu cachorro Eu vou espremer a cabecinha do... Do seu gatinho Eu vou botar ração Eu vou trocar a água por ração E a ração do seu cachorro por água Daí quando ele for beber a água Ele vai comer a ração e vai se confundir E vai explodir Daí vai... Ele próprio vai estar no próprio cu e explodir É esse o plano Ela falou assim, não, mas você não pode fazer isso Porque fazendo isso você vai estar prejudicando muito a mim E não só a mim, mas a minha família Eu falei, não, mas agora eu me revelei Eu falei assim, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma banqueira, né? De noite, eu vou botar na sua casa E vou alagar tua casa Vou encher tua casa de água Até alagar tua casa, vai encher de água E vai desmoronar Daí vai cair tudo em cima de você Ela falou assim, nossa Mas você é ruim do coração mesmo? Não tem como isso ser roteirizado Eu vou fazer o vídeo Eu vou por bem, eu vou por mal Ela falou assim, então vamos por mal Daí eu comecei a me bater Socar a minha cara Daí eu peguei o pescoço dela Eu torci três vezes E... E... E tirei Daí saiu o osso pra fora Daí eu puxei aquele osso E comecei a jogar Arrebessar os próprios ossos Da vigília do Zé Filipe O Zé Filipe falou assim Isso não pode estar acontecendo Isso não pode estar acontecendo Daí ele pegou uma... Uma garrafa Que ele tinha lá Ele quebrou na mesa E... E... E jogou na... Em mim E no que ele arremessou a garrafa em mim Eu... Eu engoli a garrafa Que eu abria a boca assim Do jeito que ele arremessou Eu abria a boca Daí eu engoli O negócio começou a reverar a minha barriga Eu falei assim Nossa, eu tô... Tô passando mal Tô me sentindo mal Me ajuda, Zé Filipe Daí eu peguei... Eu tirei a garrafa da minha barriga E espetei na cabeça da Filipe Daí ele... Daí ele morreu Morreu, morreu É, a cabeça dele virou E... E explodiu Morreu a gorinha No que eu pulei Eu dei um pulo Caiu e morreu Tão forte que eu saí voando pra cima Daí o Zé Filipe olhou e falou Nossa, como você saiu voando? Por que ele tá fazendo isso comigo? Daí em início eu entrei Mergulhei num rio que tinha na casa dele E fui indo assim Um rio? Um rio? No subsolo Eu subi pra cima Do que eu subi Sai cheio de peixe na boca Eu peguei e cuspi aquela pecharada toda Do que eu abri o olho Tava na minha cama É... Bom, vamos pro vídeo Um beijo dela Mandou 50 reais Beijo Muito obrigada Esse aí é pra quê? O que é isso daqui? Climão Juliette mandou do ar dinheiro Do superchat da Virgínia Ai meu Deus Que bafônico Ela entregou tudo Esse aí é pra quê? Conversar com você Aquelas Eles mandam a mensagem Pra conversar com você A gente escolhe E é No caso a produção que escolheu É Se for muito dinheiro A gente vai doar A Juliette tá querendo gozar Com o pau dos outros Não dá não Pô, tô querendo empatar fora A cara dela, véi A cara da Virgínia, mano Pra fazer a livezinha da Samsung Tu puxou a iPhone 33 Tu é boa Agora que a Virgínia Tá aplicando pequenos golpes E delitos Pegando o dinheirinho de trouxa Você fala que não tá certo? A senhora é pra quê? Pô, como que não tá certo? A dinheiro de trouxa É a coisa mais gostosa que tem A gente tem que ir pela sensação Uma sensação maravilhosa Nossa Tirar dinheiro de burro Deixa ela tirar de 5 reaisinho Da Dona Maria Dona de casa Ah, mas a Virgínia é milionária Ela não precisa Mas 5 reais dá pra comprar Uma balinha no aeroporto Você ia negar? Então Eu não ia Bora muito dinheiro Bota aí muito dinheiro Que a gente doa A gente tem como ver Todo dia Se der muito dinheiro A gente doa Doa Você quer doar, Juliette? Doa com o seu Doar dinheiro dos outros É a coisa mais fácil que tem Pô, essa eu gostei Essa é nova Eu vou começar a fazer Eu vou ser o maior filantropo do Brasil Vou ligar meus amigos E falar assim Opa, eu fiz uma doaçãozinha lá E você tem que depositar O negocinho do Ele fala assim Como assim? Pra quê? Eu falo assim É o negocinho É pra ajudar as criancinhas lá Cara, ele é muito Dodói da cabeça, velho Ele paga rápido Ele é muito Dodói da cabeça, brother Vai pegar e falar assim Vai tomar no seu cu Agora Nessa mesma vibezinha Distorção A Virginia já teve Uma fase muito nebulosa Na vidinha dela Tadinha Uma fase muito obscura Ela cobrava Pra ser amigo dela Bom Como eu faço pra entrar Nos melhores amigos? Virginia é assim, gente É uma assinatura mensal Você vai pagar por mês R$14,90 Mas isso é só Pros 500 primeiros Melhores amigos Já fala com seu pai Com sua mãe Se você for mais velho Não tiver cartão de crédito Porque eu também não tenho Ô, Virginia A minha única reclamação Posso ser honesto? Eu sei que vai distorcer um pouquinho Do clima Da vibe do humor Do felca, tá? Eu sei Mas Ela não tá errada Trouxa é quem paga Sacou? Porque maluco desse naipe aí A gente não era pra dar palanque Sacou? Mas o povo dá palanque pra ela Ela ganha dinheiro E simplesmente O cara A pessoa vai lá Trouxa e paga É que tá barato demais R$15,00 pra ser seu amigo? Não Eu quero pagar R$50,000 Porque eu sou burro Eu sou conhecido por isso Desde a infância Eu sou conhecido por ser burro Eu sou burro, Virginia Burro mesmo Dificuldade de De lógica Sabe? De raciocínio Pra ver aqueles Puzzlezinho que tem Que você tem que botar O círculo no quadrado Pra mim Aquilo é o maior desafio Do mundo Aquilo ali Eu pego aquele cubinho Eu fico a semana toda Tentando montar E não consigo É difícil pra mim Eu não entendo Tem dificuldade mesmo Eu fico o dia todo Sendo burro Se você botar o preço Que for eu vou pagar Eu sou fácil Ter passado pra trás E as pessoas burras Mesmo imbecil Eu sou Bota aí R$50,000 Você vai ver Se não vai cair o dinheiro Bota no Pix Você vai ver O que vai acontecer, Virginia Pede alguém emprestado Agora a brisa da brisa Que eu quero entender É o Zé Felipe Com a criança Que a babá Tava folgando Não sei o que Deve que eu sabia O Evaristo chegou E cutucou Uma coisa esquisita Esse aqui foi longe Esse aqui dá medo Esse aqui dá medo Ó Ó, tudo começou Nesse vídeo aqui Pelo que eu entendi Falar que a Virginia Não queria ficar no colo da babá No colo do bebê Queria ficar com a babá Quer dizer O que que eu faço? Você não passa de fugir, filho A criança falou assim Você não vai conseguir O Logueira vai falar Você me tira daqui Quem é que falar isso Pra própria filha, velho Você não vai conseguir fugir Quem é que fala isso Pra própria filha, mano Ah, velho Por que que 99,9% Das pessoas ricas do Brasil São imbecis, pô Meu Deus Ai, me tira daqui Eu não falo com Esse tipo de rejeito, não Ela não me rela, não Ô, racinha Do capeta Não toque em mim, não Então eu vou ligar pra polícia Mas eu sou sua mãe Eu sou sua mãe, minha filha Não me interessa Você não toque em mim Senão eu, 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 eu Ela fala assim Mas minha filha Essas são as primeiras palavras Você nunca tinha falado antes Ela fala assim Gugu Dadá Pois é, a galera viu esse vídeo Começou a criticar E, obviamente Mano Dá pra perceber Que ela Vai O Zé Felipe vai fazer um vídeo sobre mim Quer ver se é uma música sobre mim? Eu não queria me envolver em polêmica Ô, moreno Você não tem dinheiro pra pagar advogado, moreno Mas dá pra perceber claramente Que esse vídeo aqui A intenção era fazer conteúdo com uma criança, sacou? Era fazer conteúdo com a criança Por algum motivo Que tem alguém filmando ela com a menina no colo Enquanto a menina tá assistindo algum vídeo no YouTube, pô Começou a criticar Fala assim Não, a bebê não quer ficar com a Virgínia Porque não sente bem No colo da Virgínia Sente melhor na colo da babá Daí chegou o Neymar Começou a falar um monte de coisa também Daí me chegou o Luciano Huck Falar um monte de coisa Daí chega o Beto Carreiro Daí chega o Michael Jackson E daí ele liga pro Mickey Mouse E começa a reclamar do... Do preço da gasolina Daí nessa bagunça toda Chega o Evaristo Daí a parada azeda Ele fala assim Ó, mãe é quem cria O meu recado é pro Evaristo Também O homem chama Evaristo Pelo amor de Deus Ó, Evaristo Vai tomar no cu, rapaz Folgado O que acontece, pessoal Depois desse vídeo O Evaristo não tá nem um pouco errado, tá? Puxa, eu tô com tanta raiva Puxa, eu tô com toda... O Evaristo Costa está certíssimo Puxa, eu sou músico E eu tô morrendo de raiva O que eu faço? Eu vou me expressar Eu vou fazer da dor Que eu tô sentindo Da raiva Que eu tô sentindo Arte E o trampo Dançar no TikTok Copiar A dança do churrasco O trabalho Da Virgínia É copiar as danças Que o churrasco criou Nossa Daí chega o tal Daí chega o tal Se atrasse o Naruto Os amigos devem ser protegidos Daí chega o 7 minutos Assim Nossa, que foda Rapaz, o Felipe Você tem muita música boa Mas essa aí Nossa Puxa, imagina isso numa salda Por essa eu não esperava Não tem nada a ver Só que eu tô de uma salda mesmo Agora, por que que eu ataco os outros E não tem nenhuma repercussão? Por que que ninguém faz rap pra mim? Não, cara, também Tô aqui todo dia atacando os outros Não acontece nada Evaristo faz um comentáriozinho Me choro que eu ganho a música Ganho a homenagem O que que ele tem que eu não tenho? O que que ele tem que eu não tenho? Pinto Tu tem a genética muito boa Por que? Tu tem uns bracinho O que que tem a ver do chip? O chip é aquele O chip contraceptivo Que fala que é o chip da beleza Chip da beleza Como é que é o negócio? Rapaz, isso aí é bíblico, hein? É o chip da beleza? É o quê? Rapaz, essa coisa virgínia Tá ficando toninho Tá vivendo satânico o negócio? Por quanto tempo eu mosquei Que eu não sabia que tava assim? Já é uma coisa de dominação mundial Anticristo Sabe que era só um produtinho Uma basezinha Nossa Eu não sei nada mesmo Mas ele dá músculo? Ele ajuda com massa muscular Massa magra, não é? O quê? E ajuda tipo com celulite Hum? Aham Não, aí tu mudou A vida mudou desse chip? Contra Não, não Não, você é hipócrita de falar Tipo assim, eu também Eu comecei a treinar com 14 anos Você conversa É massa Pois é, a Virgínia hoje em dia é o momento, né? Todo mundo conhece ela Todo mundo fala dela Ela aparece lá Gozei ninho Mano Dá pra perceber claramente No rosto da Juliette Que ela tá abertamente E claramente incomodada com a situação A Juliette naquele momento ali Tava parecendo a Marina Joyce, tá ligado? Se alguém chegar pra ela e fala Juliette Se você tá precisando de ajuda Dá uma piscada aí Nossa A Virgínia acaba de peidar Nossa Que importante Precisa entender o que está acontecendo? É necessário? Basicamente Qual que é a treta mor Da parada? Ela lançou uma base 200 reais Ela vai cacetada E o bagulho é feito de milho-pã Todo mundo comprando Usando Falando assim Vixe Zoada, hein? Bagulho feito de farinha-pão Aí disso saiu uma odisseia, né? As blogueiras De um lado Falando que a base era zoada Só o osso Do outro a Virgínia Falando assim Não, a base é bacana É bom Eu uso todo dia Daí fala Mas que usa todo dia Se aí você usou uma vez na tua vida Viu que era ruim Parou Fudeu, o que eu faço? Agora tô com estoque? Eu vou jogar fora Vou ter que vender E caro ainda E a Virgínia se defendendo Não, I love Whey Pink I love Whey Pink Nós da Whey Pink Somos uma família Ele tá nessa loucura, né? Nessa pressão aí A Virgínia, tadinha Faz quatro semanas que não dorme Muita gente não acha Porque a gente gosta E, pô, eu gostei muito da base A base é a única que eu uso Eu amo essa base Na minha pele Ela fica incrível Pra mim, a minha base é teu Pra mim, a minha base é tudo E você vai ganhar Nossa base Que tem ativos Que cuidam da sua pele Que é resistente à água Que é maravilhosa Você vai matar, Virgínia? Mano, pra que falar desse jeito? Pegou pra zoar O cara fica zoando Ele bota lá Antes e depois da base Daí antes tem uma jovem Atraente e tudo mais E depois tem uma velhaca Enferma Derretendo Daí nisso Um monte de blogueira pegou pilha Também fez vídeo analisando Mostrar o resultado Que essa base teve em mim A cara, hein, Baquini É, tá descamando, né? Tá descamando ali Pois é, né? É um negócio meio duvidoso, né? Feito do quê? O... Ô, Virgínia Farinha de trigo? É esquisito, né? É difícil não ficar incomodado Ao ver qualquer coisa Da Virgínia, Night É quase impossível Ele chega aqui em casa É uma massinha Play-Doh É claro que eu vou me sentir mal É assim, pessoal Eu não posso julgar Sem ter o produto em mão Deixa eu resolver isso daqui Eu vou resolver a situação Eu vou comprar a base da Virgínia Como que é? Oi, Pink? Ou foi escrever o iPink Pra ser o iPinto Oi, pessoal Tudo bem? Tô aqui com meus vivos Meu CCB Deus Mano, ele é todo encolhido, velho Ele entra lá no quarto Todo encolhido, cara Bom, vamos lá A parada demorou 12 dias pra chegar 12 dias não é 12 horas A vontade que eu tinha de usar Passou no segundo dia Imagina o resto Pô, e o bagulho mais louco É que quando eu fui comprar a parada Era obrigatório colocar Instagram Nunca tinha visto isso Você tem noção? A Virgínia tá tão em choque Imagina como tá a cabecinha dela Tá esperta com Essas coisas de Instagram aí Ela fica vendo quem tá comprando o dia todo Vendo quem tá comprando a base Parece, sei lá, Camila Loures Ela quase tremer Nossa Ô, volta ali O que eu vi ali? Eu vi um negocinho Ah, não, essa aí breca Não Não, essa aí não vai, não Cancela, pelo amor de Deus Essa aí não é brincadeira Isso é sério Pode cancelar Eu botei meu Instagram na hora, bicho Não tinha como não ser Ela viu lá a Felca Ela falou assim Não, isso aí não vai me prejudicar, não Não vai? O Felca não faria isso O Felca é tão bacana, não Imagina E aqui estou eu Apunhalando ela pelas costas Eu sou seu pior pesadelo Eu sou seu ponto seco Eu sou aquele soco Que você não viu chegando Aquele mal que cresceu nas sombras Bom, deixa eu abrir aqui Deixa eu pegar aqui Mano, isso aqui é uma referência Brother Por que que eu gosto de soltar referência Sem lógica alguma com o assunto, tá? Mas eu vou soltar mesmo assim Até porque eu descobri essa história só ontem Tá É Recente na minha memória É A Virginia O Marquith Morris O Felca é o Nicola e o Kit É isso Quem gosta de NB aí Vai pegar O meu negocinho Bom, vamos lá Vamos ver o que tem dentro Opa Chegou um bônus O que é isso? Olha só que bacana Chegou um negocinho Deixa eu mostrar Gente Eu estou igual criança Olha só Ai, que benção Chegou esse daqui Ai Virginia Você me conhece tão bem Você sabia que eu ia precisar de um desse um dia O Felca é alguém que você não vai querer ir como inimigo? Isso é verdade Tem uma traça Ai, que bicho asqueroso Ai Cadê ela? Ela se escondeu Nossa Mas tá cheio de verme Eu não acho mais atrás Ela tem casa aqui Eu removi a alma dela Eu não sei, cara Se esse Se esse bicho é real ou não Só o Felca A Virginia mandou Confirmar pra gente Vamos começar aqui Olha só Que bacana Você vê aqui Realmente é We Pink É um produto, né? É We Pink Puxa Uau Isso aqui é Uma eunese E é um frasco mesmo Você vê Ah, olha só Aqui, ó Ó, tem um biquinho Será que isso aqui Isso aqui não é pito, não Ele é um frasco Que ele serve pra armazenar Uma substância Que tá aqui dentro É, não É uma base Realmente Ele é uma base É, tá escrito aqui Bom, agora O cheiro É, tem um cheirinho mesmo Tem um negocinho É um cheiro de base 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 Eu nunca cheguei a ver uma base Base mesmo Ó, tá vendo a textura? Você vê, olha aqui, ó Ó, olha que importante Olha Tá vendo esse puxadinho que dá? É a textura de base Ó, isso aqui é muito importante, ó Esse puxadinho Isso aqui significa que Ó Que é uma base Ó, vamos pro que interessa, né? Vamos testar Nunca tinha feito isso antes Tudo tem sua primeira vez Meu Deus Meu Deus É gostoso É gostoso, cara Olha Gostoso Deus me viu, cara Eu só vi que era tão bom assim Olha Ele olhando na telinha da câmera Ele tá dando muita risa Na própria cara dele, véi Eu vou precisar de mais um tubo desse Olha, é geladinho, rapaz Rapaz Isso aqui é bom, hein? Nesse ângulo É gostoso Nesse ângulo Assim, meio de lado Meio de perfil Com essa base na cara Tá me lembrando o doutor Duffin Schmidt Do... O vilão lá O vilão lá do Perry Arnitorrinco, pô Oi, chat Não tá aparecendo? Tá certo, isso? Não tá natural Brody Rapaz Tá certo Rapaz Você que peguei o tom errado na minha pele Puta, chegou a minha comida Puta, fodeu Eu queria muito ser esse entregador, cara Na moral Eu queria muito ser esse entregador Ou o poteiro do prédio dele O virgínio vai ter reembolso? Ai, tá pegando Ai Ai, pegou Ai Ai, pegou Ai, ai Ai, ai Ai, eu tô chegando Ai, colou Ai, ai, ai Ai, tá puxando Ai, ô Brody Bom, gente Eu não sei dizer se tá certo Eu acho que sim Eu acho que eu peguei o tom errado Mas é assim, ó Você tem que passar no rosto E eu não vou saber se dizer se é bom Porque eu não conheço Mas eu achei diferente Eu achei que não tá natural O meu rosto não ficou natural Não tá legal Ele gruda O olho, ele gruda Eu não tô enxergando Ele tá grudando Ele tá Tá muito ruim Agora é É tentar tirar ela Como é que você vai tirar isso, amigo? E agora? O que eu vou fazer? Ele sabe Como é que você vai tirar isso, amigo? Tem que passar toda Ai, eu não vou saber o que eu vou fazer É, pessoal Pra quem queria usar a base Tá aí testado É... Não ficou natural Mas eu acho que eu peguei o tom errado da minha pele Eu que errei Eu me confundi É a pele que puxa Eu não gostei Eu não gostei Eu saí agora no... No Evisit Bay Eu me senti muito mal Eu tô me sentindo mal Bom, pessoal Tá testado A minha pele não ficou boa Mas pra você Provavelmente vai ficar bom E... Ele espalhando mais ainda E é isso, pessoal Bom Agora ele tá parecendo a mama Daquele filme de terror, cara Ai, ele tá muito parecido com a mama Calma aí, não Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Pera aí Pera aí Ih, chat Cês bugaram E aí Calma, deixa eu botar na outra tela Deixa eu botar na outra tela Que tal a comparação? Que tal essa comparação? Ele de um lado A mama do outro O Felca tem quanto de altura? Dois metros Ele tem dois metros de altura De acordo com o chat É, tá errado Não vai ver o que tá normal Ele puxa E ele arde E eu não consigo deixar o olho fechar E tá natural Tá diferente de vários Vendo de longe Será que melhora? Eu tô enxergando Então ele não tá certo Ou não tá ligado Bom, é isso Eu vou lavar Eu vou tirar Porque tá muito Tá ardendo até Pessoal Cadê? Cadê? Deixa eu abrir aqui Abrir imagem e nova guia Abrir imagem e nova guia Pra quem não conhece Essa é a Mumu Essa é a Mumu Se eu vejo isso no canto do meu quarto Eu chuto Velho Facilmente Esse é um dos melhores vídeos do YouTube mundial em 2023 Não tô falando só do YouTube brasileiro não Esse é um dos melhores vídeos do YouTube mundial no ano Mano, agora que eu vi que tem um vídeo dele falando sobre o mano do Campari Gente, você que tá no YouTube Vale a pena? Eu sei que o meme do Campari já passou um pouquinho Vale a pena? Espero que vocês aí do YouTube queiram que eu veja esse vídeo Porque eu também Eu tenho umas coisinhas pra falar sobre esse maluco do Campari Que... Mano Se eu tivesse muita grana Eu faria vídeos sobre polêmicas Com mais constância Porque eu ia ter dinheiro pra pagar advogado Eu não tenho dinheiro pra pagar advogado Então saibam que eu quero falar coisas absurdas sobre o maluco do Campari Mas eu não sei se eu vou abrir a boca pra falar mesmo elas Porque tenho medo do processo, tá? Enfim, você que tá no YouTube Obrigado pela sua companhia Eu tô fechando esse vídeo por aqui Até a próxima e eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau